Olá, consultores! Todo dia é dia de consultoria e hoje é dia de mais um vídeo da nossa série legislações. Hoje eu vou falar de uma legislação recente, 16 de maio de 2018, que fala sobre a educação nutricional dentro das escolas. Falar de educação alimentar dentro das escolas. É uma legislação que estava sendo muito aguardada, algo que realmente é uma necessidade, demorou até para isso ser implantado, implementado nas nossas escolas. Então fique atento a esse vídeo, é uma legislação bem curtinha, mas que é importante que você profissional da área de alimentos saiba e conheça. Então, vem comigo! Está aqui na tela, então, a Lei 13.666, de 16 de maio de 2018. Ela altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir o tema transversal de educação alimentar e nutricional no currículo escolar. Então, o presidente da República fez saber no Congresso Nacional nessa seguinte legislação. A educação alimentar e nutricional será incluída entre os temas transversais do que trata o CAPT. Esta lei entra em vigor após ter corrido os 180 dias de sua publicação oficial. Ela foi publicada, então, dia 16 de maio. Ela já está aí para entrar em vigor, tá? Quem assina é o nosso atual presidente da República, a Michelle Temer, né? E ela foi aí, realmente, publicada no Diário Oficial no dia 17 de maio de 2018, certo? Na sessão 1, página 1, é importante você consultar. É uma legislação curta, somente informativa, né? Para a população, para dizer, então, que a educação alimentar e nutricional agora faz parte do currículo escolar. Como isso vai ser implantado, quem serão os educadores nesse sentido? Ainda não tem muitos detalhes, mas é essencial a gente conhecer, saber que lei é essa, quando foi publicada, que ela já existe. E, realmente, torcer, como profissionais da área de alimentos, que a educação alimentar e nutricional seja uma realidade para as nossas crianças brasileiras, adolescentes brasileiros. Nós temos inúmeros casos de obesidade, crianças que já são diabéticas, hipertensas, por conta da má alimentação. Então, tudo isso, com certeza, vai ajudar a melhorar essa realidade do nosso país. Que isso seja, realmente, efetivo e seja implementado da melhor maneira possível nas nossas escolas, certo? Então, é isso, essa é a lei 13666 de educação nutricional nas escolas. Espero que você tenha entendido, que tenha aprovado essa medida, né? Que vai ser adotada agora no nosso país, que realmente ela seja eficiente, faça diferença na educação das nossas crianças, certo? Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo pra você e, é claro, te espero no próximo vídeo. Até lá!